Quarto episódio de X-Men 95 Cara, assim, pra começar as referências são incêndices A gente tem referência aos videogames, temos referência a filmes Mas, bora pro vídeo É isso mesmo galera, a gente tem aí um episódio muito interessante A gente vê aí a Jubileu chegando na maioridade E uma das coisas que eu achei interessante no episódio Foi o fato dela chegar na maioridade Porque o episódio foi totalmente focado nela A gente vê uma questão ali muito do... Baseando assim, é claro, na primeira versão dos X-Men ali Dos trajes amarelos lá de 1900 e pouco Podemos colocar assim Ela era muito dependente de outros mutantes pra ajudar Ela tinha os poderes dela Mas os poderes dela, assim, aparentemente Não são algo que possa falar assim Nossa, como ela é poderosa E nesse episódio a gente vê uma evolução em relação a isso A gente vê que ela pode lidar com determinadas coisas sozinhas E ela não vai ser simplesmente alguém que precisa se proteger Ela é alguém que consegue se proteger E consegue proteger o próximo Então eu achei bem interessante Esse ponto do episódio em si Que nos leva aí para uma jornada Dentro do... Da versão Nintendo do Mojo Podemos colocar assim Eu achei até interessante eles trazerem o Mojo novamente Porque me faz lembrar dos episódios antigos, né? Onde tinha o Mojo sequestrando a equipe dos X-Men Para poder fazer as... Vamos dizer, os reality show que ele fazia E aquilo ali gerava audiência para ele, né? Podemos colocar assim E nesse ponto a gente sabe que o Mojo Ele é meio que um personagem, assim Que talvez muitas pessoas podem não dar para nada para ele, né? Ele é um personagem ali que vive nesse Mojo World, né? O reino extraordinário dele lá De uma outra dimensão E acaba ali, meio de certo modo Se fortalecendo com a atenção dos outros, né? E no ponto que eu acho interessante Na época que foi lançado, né? A gente não tinha... Tinha os videogames e tudo mais Mas o que era febre mesmo Era as pessoas ficarem presas No vasto das séries, né? Dos filmes, né? Das novelas, né? E agora eles trouxeram o ponto Para um pouco mais atual Onde eles ficaram presos no videogame Então, assim, é uma contraparte bem interessante Fazendo uma analogia Porque naquela época O que ficava... As pessoas ficavam mais presas Era através da televisão, né? E nessa época atual nossa As pessoas ficam mais presas ali Nos videogames, né? Fazendo uma referência clássica ali Aos streamers e tal Então eu achei esses contrapontos Assim... Sensacional Porque me traz esse pensamento, né? Da atualidade Ao mesmo tempo que eles estão trazendo algo Do nosso passado Eles também estão deixando aquilo ali Um pouco mais atual Então a gente vê ali Uma evolução muito interessante Aonde que a gente vê Nós usando as habilidades dele De uma forma que a gente não imaginava Ele utilizar, né? Então eu achei esse ponto bem interessante Como eu falei Ali a gente vê ali Que os X-Men estão ali sentados No café da manhã ali Tomando café O Gambit sendo gentil com a vampira Que é o seu... Sua... Mas a gente vê ali também Que o Magneto está chegando na frente, né? E como a gente viu nos episódios passados Parece que eles têm uma certa conexão E eles podem se encostar e tal Então isso aí chama aquela atenção assim, né? Porque a gente está vendo algo completamente diferente Do que era no passado Ao mesmo tempo trazendo essa nostalgia do passado E uma das coisas que eu acho interessante É que os episódios Apesar deles ali terem esses elementos, né? Que a gente falou aí Que o clone da Jean e tal Isso não foi esquecido É uma forma com que eles estão fazendo ali E a gente vai chegar na continuação daquele episódio E nesse ponto a gente vê a Jubileu Passando ali por diversos momentos Sendo um jogo especificamente E uma das coisas que também gosto de reparar É o fato de que nas aberturas Normalmente a gente vê alguma cena Que possivelmente vai acontecer no episódio Então é um outro ponto bem interessante Só que a gente vê ali a Jubileu Passando por algumas dificuldades Fazendo uma referência a Matrix Fazendo uma referência a... Vamos dizer assim Outros videogames, né? Os Bidenhap ali Onde que a gente tinha as fases E aí vinha os inimigos E a gente ia lutando com aqueles inimigos Fazendo uma referência também A... Aos próprios videogames, né? Dos X-Men Que a gente tem aquele... É... Um jogo lá de luta Acho que é Marvel vs Capcom Eu acho que é esse Eu não sei se é esse especificamente Que tem um magneto assim No globo terrestre Então fazendo uma referência Eu acho que seria bem parecido com isso É... Uma das coisas que... Não sei se vai acontecer Mas seria interessante Talvez eles trazerem Uma... Um... Algo revivido assim Né? Do nosso passado Trazendo um jogo É... Sei lá Pra celular Pra navegador Ou qualquer coisa do tipo Um Bidenhap Dos X-Men Como os jogos antigamente Acho que ia ser bem interessante Mas ali a gente vê É... O Mojo Falando ali com os planos dele E acaba que mais ou menos ali pro final Ele vai enfrentar a Jubileu Só que antes dele enfrentar a Jubileu Primeiro ela tá enfrentando O... Magneto Né? Ela enfrenta o Magneto E aí ela meio que consegue derrotar E aí o Mojo aparece E começa a lutar com ela Só que ao longo do episódio Ela acaba tendo momentos ali Que está sendo ajudada E assim Eu vou ser bem sincero Eu não imaginava Que a pessoa que estava ajudando ela Era ela mesmo Mas... Acabou que assim No final ali Que a Ciclone vai lá E dar uma empurrada no Mojo Assim E dar um sorriso Me faz pensar que talvez Não fosse uma Jubileu Que tinha escapado Mas sim A Ciclone Meio que É... Usando ali As habilidades dela Com o seio de braço Pra ela poder Manipular um personagem Que ela estivesse controlando E como ela tem acesso A tudo Ali Ela poderia simplesmente Ser esse personagem E ajudar a Jubileu Para que ela tome ali O lugar do Mojo Provavelmente a gente vai ver Em algum episódio Ou outra temporada Um desenrolar Dessa questão Do porquê que Ela deu aquele sorrisinho Será que ela ficou contente Ou será que ela estava fazendo ali Contra a vontade dela Não sei Mas isso me salvou a atenção E aí Essa questão da Jubileu Mais velha Acaba trazendo algo Que a gente não imaginava A Jubileu Com um poder Overpower E aí É o ponto Que eu acho interessante Porque ela deixa de ser Aquela menininha E passa a ser A pessoa que está resolvendo O grande problema E Traz A questão De que Você Sempre precisou De ajuda Sempre precisou De ser salva Mas Agora Quem salvou você É você mesmo Uma reflexão Desse ponto Tipo Você Pode se salvar Não precisa dos outros Eu acho isso Um ponto bem interessante No episódio Porque Reflete muito A evolução Da personagem Como também Uma evolução Para a gente mesmo Que muitas vezes A gente acha Que a gente precisa Especificamente Que outras pessoas Nos ajudem Mas Na maioria das vezes A gente precisa Que nós mesmos Nos ajudamos E eu acho que Esse é um contraponto Bem interessante Para a gente ressaltar Ali no final Ela acaba vencendo E Acaba que o O Mancha Solar Ganha um beijo Dela ali Eles comemorando A vitória Mas o episódio Não acabou por aí A gente teve Ali uma continuação Lá Da Da Nossa queridíssima Tempestade Em busca dos seus poderes Com O Forge Né Que Para quem não sabe É um personagem Também que já Ajudou Contribuiu Para os X-Men Já trabalhou Com a X-Force E ele é um Vamos dizer assim É um Vim ali na tecnologia Ele consegue entender As máquinas De uma forma Bem diferente Nos quadrinhos Se eu não me engano Teve algumas explicações Que ele Que criou O jato dos X-Men Como outras Tecnologias dos X-Men Né E O fato dele ser o líder Da X-Force E a gente viu Num quadrinho lá Que aparece Alguns personagens Da X-Force Né Me faz Me faz pensar muito No No que está por vir Né Como também A gente viu A gente viu lá A genótica É Uma fase lá Que a Jubileu estava Então assim Me faz pensar Que nos próximos pontos Aí Vai chegar isso Principalmente Que a gente viu A sínope Aí dos episódios E acaba trazendo Esse elemento Também Né Então eu achei Bem interessante Mostrando um pouco Dessa história Ali da Da tempestade Pelo fato de que Nos quadrinhos Por mais que eles também Tiveram ali Quase um romance Ali e tal Ela fica decepcionada Com o fato De que ele A enganou Né Porque ali Mostra aquele ponto Eles estavam Engatando um romance Assim Meio rápido Mas eles estavam Engatando esse romance E aí Acaba que Ela descobre Que ele Inventou a arma Que acabou Com os poderes dela E aquilo ali Meio que devasta Ela de uma forma Muito grande E no momento Em que ela está fugindo Ela acaba caindo ali Na rede De uma Coruja gigante Ou alguma coisa assim Que Me faz pensar Muito na questão Do Porn Né Que ele É Cheyenne E ele não Quis seguir O seu propósito Xamânico Né E ele optou Por Abdicar disso Mas É aquele negócio Quando a gente tem Um Algo Cultural Assim Por mais que a gente Queira fugir A gente não consegue fugir Se a gente Se a gente está Predicionado Para aquilo A gente Vai acabar Em algum momento Tendo que enfrentar Aquilo que a gente Não quer Então Eu acho que é uma Mensagem Que passa Mas assim Eu gostei bastante Do episódio Ele Trouxe Essa nostalgia Fazendo referência A filmes Né A gente pode Imaginar aí Igual Esse episódio Do Mojo Em si A gente pode Imaginar Aquela ideia Do jogador Número 1 Como um videogame A gente pode Imaginar Os jogos Mesmo Dos X-Men Que a gente Teve aí No Nintendinho No Genese Em outras Plataformas Também A gente pode Colocar O Matrix Que é aquela cena Dela No orelhão E eles vão Para outro lugar Né São teletransportados A questão Ali Da Da forma Com que ela É Eles são Sequestrados E entram Para dentro Do Do Universo Do Mojo Então assim Eu gostei bastante Foi bem interessante Trouxe uma Boa nostalgia Mas eu quero saber De você O que você acha Desse episódio Deixe aqui embaixo Comentário Se você gostou Do vídeo Deixe aquele like Compartilhe o vídeo Com os amigos E não se esqueça Aqui embaixo Está o link Das camisetas Do canal Nos vemos No próximo vídeo Tchau